Para presentear a sua mãe querida, tem que ser com uma joia especial. E Blue Spirit, que está presente em mais de 300 países, está aqui, sem portas, totalmente aberta para que você entre e fique à vontade. Eu posso examinar cada vitrine e conhecer uma coleção de joias italianas divina. Tenho certeza que você vai entrar e vai descobrir muitas novidades, presentes originais para presentear essa mãe que você tanto ama. Que bom que eles vieram para cá, para o Brasil. Tudo bem, Mauro? Tudo bem. São quantas lojas no mundo? São mais de 300 lojas. No Brasil já tem 15. E você pode ter a sua, inclusive, depois eu vou te passar o telefone para a franquia, tá? Deixa eu te dar alguns exemplos. Olha aqui, um pouco da coleção em ouro branco, 18 quilates. Gente, correntes maravilhosas, pulseiras, anéis, pingentes, não falta nada. Ouro amarelo, lindas peças também. Prata, 925, também com todo o seu charme. E a gente tem pingentes agora para o Dia das Mães, muito interessantes. Olha, esses são os murinas, que são os pingentes em murano. Esse, por exemplo, que custava R$ 99,00, vai sair agora por R$ 79,00. E os colares com pedras variadas, zodíaco, coração, iniciais, custavam quanto? De R$ 59,00 para R$ 29,00. É no Shopping Durapoeira, telefone 535-15-14, Eldorado 814-377-5, Plaza Sul 5071-9038, Jardim Sué 3744-8241. No Oeste, Plaza 26338-34, no Central Plaza 6915-8354. Para a franquia 3842-0400, Blue Spirit.